É isso aí rapaziada, que acompanha o trabalho, o Emerson Brasa Novo Mentionário aí, beleza? Esse aqui eu tô fazendo um vídeo agora de divulgação desse captador aqui ó, Brasa WSOM, novidade do mercado aí Esse aqui é o captador interno, certo? Você coloca do lado de dentro, só que eu coloquei do lado de fora pra você ver a qualidade Esse captador aí é vendido pela minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br, beleza? Você pode comprar lá e vou tá fazendo o teste pra você, tem esse simples aqui e também tem esse duplo aqui, beleza? Captador duplo também, na minha loja virtual, emersonbrasamusic.com.br Tem esse outro modelo aqui ó, beleza? Pra colocar em percussão também, diferença de variado E o duplo, e o simples mesmo, esse aqui é o duplo né? Beleza? Então nada mais justo que fazer o teste né Vinicius? É isso aí Vamos fazer o teste, isso aqui não é uma aparelhagem adequada pra gente fazer o teste aqui, mas vamos ligar aqui pra ver se sai som nele Tá desligado aqui ó, na caixa, você tá ouvindo algum som hein Vinicius? Nada Nada, nada, aqui você pode ver aqui o volume, cheguei aqui Vinicius, o volume ó Zero, vou colocar aqui ó, no 1 Colocou no 1 ó Vou colocar no 2, dá mais um pouquinho de volume, no 2 Já tá ouvindo Vinicius? Opa, isso aí Saindo na caixa então ó O somzinho na caixa aqui não é uma aparelhagem adequada pra você tá tocando né Mas é uma, como que chama isso aqui, um microsystem? É um... Um aparelho de som normal né É um quebra galho Um quebra galho né, agora se você utiliza uma mesa normal de som vai dar mais som lógico né E aqui o volume ó, só tá no 2 aqui ó, você pode ver, tá no 2 Se eu subir aqui pra mais aqui ó Subir no 3, subir no 4 ó Você fala aqui ó, já sai na caixa de som aqui também ó Volume 2 aqui ó O som pega o grave Como você pode escutar aí do outro lado aí E também pega o agudo ó Brasileiro eu não sei tocar ainda, mas um dia eu aprendo Então o som do captador aí é legal ó Pra você tá utilizando, captador W Brasa W som, beleza? Esse aqui é o simples Beleza Vinicius? É isso aí Teste feito, você pode regular ele, pode colocar mais acima aqui Vai dar mais grave, mais abaixo, mais agudo Então vou deixar aqui ó, volume 2 Tirei aqui, agora vou fazer outro teste no outro cabo aqui Com esse captador aqui agora, duplo Agora eu tô testando esse outro duplo aqui Beleza Vinicius? É isso aí Então vou fazer o teste aqui ó Colocou aqui ó Já deu mais som, deu mais alto né Vinicius? Sim Nem mexi no volume aqui Vou abaixar o volume pro 1 aqui Vinicius, olha ó Se liga aí ó Abaixei o volume no 1 E continua, sai o som ainda ó Vou baixar, vou aumentar um pouquinho pro 1,5 Foi um pouquinho baixo ó Que a qualidade do captador aqui é o captador duplo Coloquei dois do lado aqui ó Um aqui e outro aqui Beleza? O som já tá mais grave por causa da caixa também Beleza? Tô batendo baixinho aqui, o som tá meio alto Então você pode comprar esses captadores na minha loja virtual Emersonbrasamusic.com.br Como você pode perceber, sai o som do grave e sai o som do agudo, beleza? Entra lá e compra, valeu, valeu